Neste país, ninguém será esquecido pela sua condição social. Todo mundo sabe que eu sou presidente de todos, mas se tem uma coisa que todo mundo tem que saber é que eu vou cuidar primeiro daqueles que mais necessitam neste país, da pessoa mais afastada. Então eu vi muita coisa que se a gente não vem, a gente não sabe. E vim nas reuniões, primeiro falou todas as pessoas que moravam na comunidade para que a gente ouvisse, para depois a gente falar. Eu não vim para falar, eu vim para ouvir, porque essa gente precisa deixar de ser esquecida e ser lembrado como outro brasileiro de primeira categoria e brasileira de primeira categoria. Por isso, eu volto para cá hoje à noite um governador cansado, mas feliz da vida. porque eu tive contato com gente que sonhava me conhecer desde que nasceu e jamais imaginou que eu fosse colocar os pés numa comunidade daquela. E eu fui colocar os pés para eles saberem que eu não sou diferente dele, que eu não sou o presidente da república. Eu sou eles na presidência da república e eles são eu vivendo na comunidade deles. é essa igualdade de comportamento que precisa estar. eu não sou o presidente da república. Eu sou o presidente da república. Eu sou o presidente da república. Eu sou o presidente da república.